Olá novamente, vamos então à implementação, vamos ver os métodos na lista. Bom, os métodos que uma lista disponibiliza de uma maneira geral são muito similares ao disponibilizados em um vetor, porque a filosofia é a mesma, um conjunto ordenado de dados. Lembrando que conjunto ordenado não significa que os dados estejam ordenados, significa apenas que dado um elemento eu consigo acessar o anterior e o posterior. Então, os métodos são muito parecidos com os de outro vetor. Tem métodos que devem ser evitados, por exemplo, o acesso direto a uma posição, porque para você acessar a posição 100 você tem que percorrer da posição 0, 1, 2, 3, Então, é custoso computacionalmente, né, mas tem métodos que são muito tranquilos de serem usados e implementados. Vamos a eles? O que eu tenho de métodos básicos? Construção da lista, geralmente apenas a setagem do ponteiro primeiro e último ou início e fim para nulo. Observe, né, que dependendo da implementação, se prefere usar primeiro e último, dependendo, prefere se usar início e fim. São... é irrelevante, e aí se você usa primeiro e último, início e fim. A destruição da lista, você percorre todos os nós da lista, desalocando a memória que foi alocada para cada nó, já que cada nó é alocado dinamicamente. Nós temos o percorrimento, o que é a ação de sair passando nos nós da lista, fazendo alguma ação. Esse percorrimento, geralmente, é para realizar uma tarefa em cada nó da lista, mas, no caso aqui, nós vamos fazer a impressão. A busca, eu quero, assim como no vetor, eu quero procurar um nó que tenha um determinado valor, quero verificar se está na lista, por exemplo. Acessar uma posição específica, né, eu vou percorrer os nó da lista até chegar naquela posição. Inserção, eu costumo ter três formas de inserção. Inserção no início, inserção no fim da lista e inserção em uma determinada posição. Eu tenho que percorrer até chegar na posição para poder fazer a inserção. A remoção, eu tenho três formas de remoção também. Uma é a remoção no início e no fim. A outra é a remoção de um nó com dado valor, então eu procuro esse nó na lista para removê-lo. E algumas implementações também disponibilizam um método para remover um nó em uma determinada posição da lista. Tanto num caso eu tenho que buscar, no outro eu tenho que percorrer até chegar na posição. Então, vamos à criação. Configuro o ponteiro de início para fim, para nulo. Ponteiro de fim para nulo. Considerando aqui uma implementação com ponteiro para início e fim. Outra coisa, os exemplos a seguir estão baseados em uma implementação de uma lista dinamicamente encadeada, mas sem duplo encadeamento. É o caso, por exemplo, da ArrayList da STL. Que é uma implementação com encadeamento simples. Então, não tem ponteiro para o anterior. Mas, pode ser facilmente estendido para atender essa necessidade. Então, em pseudo código, veja que é bastante simples. Se eu preciso do tamanho, basta armazenar esse atributo. A inserção numa lista vazia. Eu tenho um nó 1, que foi criado com os dados a serem armazenados. O próximo aponta para nulo. Eu mudo o início para esse nó. O fim para esse nó. E está pronto. Então, percebam. No código, eu crio um nó com o valor. O início aponta para esse novo nó. O fim aponta para esse novo nó. Lembrando que esse criar aqui, ele atribui não apenas o valor, mas o ponteiro próximo dele para nulo. Aumenta o tamanho da lista. De 0 para 1. Esse método aqui de inserção em uma lista vazia, ele não é público. Porque você nunca sabe se a lista está vazia. Você não vai querer que o usuário fique lá. Insere em uma lista vazia. Na realidade, ele está aqui para você entender o aspecto peculiar da inserção do primeiro elemento. Em que eu seto não apenas um ponteiro, mas dois. Então, geralmente, isso aqui é um método auxiliar, que não é invocado pelo usuário. Você faz a inserção no início, no fim, numa posição específica e verifica. Se a lista estiver vazia, chama esse método aqui. Então, está aqui só para facilitar a compreensão mais à frente. Então, ele é um método auxiliar ou, então, muitas vezes nem é implementado. Ele faz parte lá do tratamento e tem um código para essa situação. Eu recomendo, particularmente, que você implemente como método auxiliar. Inserção no início. Criei um novo nó. O que eu preciso fazer? O próximo dele está atualmente apontando para nulo, mas eu quero que o próximo aponte agora para o primeiro elemento da lista. Então, ele vai apontar para onde está início. Então, novo próximo recebe início. Início é nó 1. Acessado aqui para o ponteiro início. O que falta fazer agora? Início, vir e apontar para novo. Então, início recebe novo. Então, primeiro novo, próximo recebe início. Depois, início recebe novo. Como esse método pode ser chamado de uma lista vazia, eu tenho que verificar e fazer a chamada do método auxiliar nesse caso. Então, é o que temos aqui no pseudo código. Se a lista estiver vazia, insere na lista vazia. Se não, cria um novo nó. Próximo dele é o início. O início recebe o novo. Incrementa o tamanho caso esteja usando esse atributo. No fim, o procedimento é parecido, mas temos um pequeno porém. Nós temos, né, bom. Nós temos que setar o próximo do último para o novo. Lembra lá que primeiro eu mexia no novo próximo. Aqui não. O próximo do último faz setar para o novo. Então, eu tenho a situação da criação aqui. O próximo do novo aqui já está apontando para nulo, supondo que o construtor faça isso. Então, o próximo do último aponta para o novo. O último, o ponteiro último aqui, o ponteiro fim, né, como eu disse, é irrelevante se você usa o último ou o fim. O ponteiro fim agora aponta para esse novo elemento. E está pronta a inserção no fim. A inserção no fim, assim como a inserção no início, pode ser chamada de lista vazia. Tem que tratar essa situação. E como é que eu faria a inserção no fim sem o ponteiro para o último? Eu teria que percorrer a lista até achar a última posição. Então, seria uma tarefa mais demorada, mais complicada. Por isso que o ponteiro último é interessante quando você tem muita inserção no final da lista. Então, né, você precisa de um ponteiro para o fim se você tem muita inserção no fim da lista. Temos aqui em pseudocódigo, né, então, primeira coisa, o tratamento da lista vazia. Se não, cria o nó, fim próximo recebe novo, fim recebe novo. Considerando que criar nó já faz com que o ponteiro nulo de novo, o ponteiro próximo de novo, aponte para nulo. Se não, você também terá que fazer isso. Bom, inserindo a posição específica, considerando aqui que estamos tentando inserir na posição 2, eu vou ter que percorrer a lista até chegar na posição 2. Então, eu vou lá. Crio uma variável posição auxiliar e tenho auxiliar aqui para indicar o anterior. Se eu vou inserir na posição 2, eu tenho que parar no anterior dele. Eu tenho que parar na posição 1. Então, olha só, posição 0, posição 1, posição 2. Como eu quero inserir exatamente aqui, esse nó vai ser empurrado à frente e eu tenho que parar no nó 2, que é a posição anterior. Então, eu faço o teste se a posição auxiliar é menor que posição menos 1. Enquanto isso não acontece, eu mudo o auxiliar para o próximo do auxiliar. Então, o auxiliar começa no primeiro, no início. Depois, o auxiliar recebe auxiliar ponto próximo e ele vai andando na lista. Então, o auxiliar recebeu auxiliar próximo, está na posição 1 e 1 não é menor. Se eu quero inserir na posição 2, não é menor do que 2 menos 1. 1 não é menor do que 1, 1 é igual, mas não menor. Então, eu paro aqui. Auxiliar está aqui, eu vou fazer a inserção nesse ponto aqui. Eu vou pegar o novo próximo, vai ser o auxiliar próximo. E o próximo do auxiliar vai ser o novo. Pronto. Fizemos a inserção do novo elemento em uma posição intermediária da lista. Precisamos tratar a lista vazia. Além disso, pode ser que a posição específica seja a primeira ou a última. Então, tem também tratamento específico. E você tem que avaliar se vai começar com a posição em 0 ou em 1. Eu recomendo 0, não por uma questão de preferência, mas mais por padrão. Já que C++ usa vetor começando em 0, faz sentido usar a lista também começando em 0. Mas não é incomum ter implementação que começa em 1. Fique atento a isso se você estiver usando uma implementação de terceiro. A maioria começa em 0, para, por conta do padrão com o C++. Então, está aqui. Inicialmente, fazemos os tratamentos. Se estamos inserindo em uma lista vazia, no início ou no fim. E depois, não é o caso, criamos o nó. O auxiliar recebe o primeiro nó da lista. A posição dele é 0. E, enquanto eu não chego no anterior, eu faço com que o auxiliar receba o próximo do auxiliar e a posição incrementa. Então, esse laço aqui vai percorrer a lista até chegar na posição imediatamente anterior. Então, você percebe como é que funciona. Auxiliar é o primeiro. Depois, auxiliar é o próximo do auxiliar. Opa, estou aqui. Depois, auxiliar é o próximo do auxiliar. Estou aqui. E ele vai percorrendo a lista. Então, esse é um mecanismo de percorrimento que vai funcionar bem. Nesse caso aqui, o novo próximo recebe o auxiliar próximo. Depois, o auxiliar próximo recebe o novo e incrementa o tamanho. Tenho a inserção no meio da lista. As implementações gerais de listas costumam usar duplo encadeamento e esses três métodos de inserção. Mas, em aplicações específicas, você não precisa do duplo encadeamento e nem desses três métodos de inserção. Por isso, é importante você ter até essa visão para poder... Preciso de uma lista muito simples. Há outras que estão gastando muito memórias. Eu faço uma implementação simples que resolve o problema que eu estou tendo. É isso. Na próxima videoaula, continuamos com os métodos abordando busca e percorrimento, entre outros. Aguardo vocês. Aguardo vocês. Tchau. Aguardo. Obrigado.